Olá, meus amigos, que acompanham aqui o canal da Nova Resistência, o nosso programa de observatório multipolar. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série em sequência sobre a questão ucraniana, e hoje estamos com um convidado mais do que especial, alguns convidados mais do que especiais para tratar novamente desse tema muito importante. Eu já vou pedindo para todos que estão nos assistindo, nos escutando, deixar o like, compartilhar com os amigos, com os familiares, porque nós sabemos que essa é uma questão central hoje nas relações internacionais e que nós brasileiros aqui, como ocidentais, temos muita dificuldade em obter informações fidedignas, a gente sabe o quanto é complicado o tratamento que a mídia ocidental dá a esse tema. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essa questão mais uma vez, e dessa vez com uma perspectiva um pouco diferente, dessa vez não só nós ocidentais debatendo essa questão, mas conversando com alguém que está ali no centro, no epicentro da questão ucraniana, que é o Andrei Kocetov, que ele é um líder sindical na região do Donbass, em Lugansk, e vai falar um pouco para a gente da perspectiva dele como habitante da região de conflito sobre o que está acontecendo nos últimos tempos. E também teremos como convidados o Rafael Machado, que também dispensa apresentações para comentar algumas questões referentes ao tema, e o Lucas Leróis, e também teremos aqui o Carlos Farias, que fará a tradução simultânea. A gente sabe que é importante trazer esse conteúdo aqui em português, porque é um dos compromissos da Nova Resistência também trazer as informações traduzidas, trazer esse tipo de informação localizada para todos os nossos ouvintes, democratizando um pouco, acessibilizando a informação que a gente sabe que é tão difícil aqui. Então, sem mais delongas, eu vou partir já para a primeira pergunta, e passar a palavra para o Andrei também se apresentar. E, de cara, eu farei a pergunta que eu julguei que mais tem dificuldade de se compreender aqui no Ocidente. Quando se trata da questão ucraniana, muita gente não entende o que está acontecendo de fato. Muita gente fala que é anexação russa, muita gente fala que é um separatismo para ingressar na Rússia, e, de fato, não se tem a compreensão adequada do que é o povo da região do Dombás, do que significa a identidade deles e o porquê eles demandam certas agendas que, para nós, ocidentais, parecem ser apenas agendas superficiais e um projeto maior de poder supostamente encabeçado pela Rússia. Então, eu pergunto, o que transforma, o que faz da região do Dombás, de Lugansk e Donetsk? Quais são as características que esse povo tem? Conte um pouco, Andrei, sobre a história do seu povo e por que isso. A história do seu povo fomenta e dá as bases para que essa região consiga, não consiga, mas essa região possa solicitar, possa demandar uma independência com autonomia. Por que Donetsk e Lugansk devem ser reconhecidos como países autônomos e soberanos? Quais são as identidades do seu povo? Como isso se construiu ao longo dos anos? Então, Andrei... In the West, many people have a lot of difficulty understanding what's happening in Ukraine right now. They seem to think that it's just a pointless aggression by Russia, just a desire to annex Ukraine, return to times of barbarism and stuff like that. But nobody really understands what the people of Donbass are all about. They don't know the history and they don't know what makes those people want to join Russia. They don't understand what makes them a part of the Russian world. So, I would like you to explain to us and to our audience a bit about the history of the people of Donbass. And you can probably tell us better than anyone else. Okay, you see, this is a very interesting question because I completely agree it's difficult to understand the roots of connection of Donbass people with Russia. But let us come back to history, to the time of Russian Empire, before the revolution. The lands of Donbass was a very important industrial part in the Russian Empire. After the October Revolution, it became a big part of Russia Federation. And only in the 30s of the last year, it became a part of Ukraine. But anyway, I want to say that the most multinational region of Ukraine... Andra, can I interrupt you a bit because I need to translate just so the people, the audience doesn't get too long. Okay, sorry, sorry. Okay, okay. 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 So, Andrei is explaining that Donbass, since the time of the Russo Empire, before the revolution of outubro, it was a very important role in Russia. And that this is a big part of the connection that the region has with the Russian people. And now I will continue. And in the Soviet time, it was the industrial center of the South Russia. And that's why many, many people from other territories were invited to work in here. It is not about Russia. As I told you, this Donbass, in modern time, it is a multinational region of Ukraine. So, a partir of the Soviet period, it can be said that Donbass became the most important and indiscutively in the south of Russia. And that, with this, many people from other regions, from other parts of the Soviet Union, were invited, in this way, to go to Donbass. And, with this, Donbass ended up becoming a multi-étnical place, with many people from other parts of the Russian world. And this consolidated even more the position of Donbass as part of the Russian world. And it's impossible to say that the majority of the people were Russians in here. Many, many people. And everything mixed in here. For example, my family are Ukrainians. But, all times, they use as a native language Russian. My wife, she's a Russian. But, her family use Ukrainian as a native language. So, everything mixed in here. So, everything is connected to Donbass. Like I said, it's a multi-étnica region. A wife, for example, her family speaks Ukrainian. And she understands Ukrainian, but she knows Ukrainian, obviously. But she already communicated with Russian. So, everything connects there. And from 2004, the government of Ukraine started to divide people from the real Ukrainians, Ukrainians, and not real Ukrainians. It was started from the President Yushinka. He was supported by United States openly from the beginning of his political career. So, in 2004, the president of Ukraine started to promote a certain division between the real Ukrainians and the real Ukrainians who were not real Ukrainians. And this president, as you can imagine, was financed by the Yankees. During his election, he used the slogan that in the western part of Ukraine there are real Ukrainians who are real Europeans with real points of view. And in the east part, there are bad Ukrainians with real points of view. And they even, they always try to underline, they even don't use the Ukrainian language. It was the best thing for them. It was the best thing for them. And it's possible to save from coup d'etat in 2014, which happened in Iran for us. You see, our people didn't support the Maidan. It was impossible for us because the Maidan tried to completely re-record our history. For us, it was completely impossible. But anyway, nobody in here wants to live in other countries, not in Ukraine. Is it understandable? The last part was a bit... Can you repeat the last sentence? I lost it a bit. Aha. You see, we didn't accept coup d'etat. Yes, yes, yes. But we never think to leave Ukraine. We were going to live in the state of Ukraine, but we want to organize something like a federalization. If you want to re-record your history, please do it, but without us. And don't ask us to re-record our history. So, with the coup d'etat in 2014, Maidan, despite these people who were completely concerned about this, especially in the West, they didn't want to leave Ukraine because, they didn't want to leave Ukraine, because, they didn't want to leave them. But, of course, they didn't support this. And that's why, in May of 2014, the referendum was organized on our territories. With only one question. Do you want to leave in the federation of Ukraine? Or just in the state of Ukraine? And the majority of our people, something about 85% of our people, support the answer that we want to leave in Ukraine, but as a federal country. So, he said that, with what I said before, it culminated in the referendum in 2014, that, as I said, people didn't want to leave Ukraine, but they wanted to choose which Ukraine was this. And only before that, or after that, the Ukrainians used the regular army against civilians, because there was no regular army in our territory. And after that, the war came to our republics, and after that, they used all kinds of blockade of our territory. I mean, water blockade, electricity blockade, economical blockade, political blockade, informational blockade. So, can you please? So, can you please? This, as we saw, result in a complete blockade, political blockade, economic blockade, in all the senses. that they were recognized. Because the Ucrânia, the government of Kiev, didn't even feel satisfied with this, and tried to sequestrar, as well as possible, these separatist repúblicas, which, in the case, were not recognized. That's the case. Andrei, is the end of the production problem? I think he's gone. He's gone. He's gone. Mas enquanto ele não volta, pessoal, só já fazendo alguns comentários, é interessante observar como essa parte da história ucraniana é negligenciada aqui no Ocidente. Então, comandantes, eu já estou aqui porque algo estava errado com a minha conexão, mas agora eu estou aqui. Do you hear me? Sim. Ok, 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 só um momento, eu quero continuar. Então, comandantes, você está terminando com a mensagem? Sim, sim. Então, eu quero terminar com essa pergunta. Eu quero dizer que... Durante esses 8 anos, a Ucrânia fez tudo para empurrar nossas repúblicas do Estado. Então, ele está terminando da resposta, que, como eu estava dizendo, a Ucrânia fez tudo para empurrar o Estado. A Ucrânia começou a implicar militarmente, politicamente e economicamente, fazendo um bloqueio total a essas repúblicas separatistas. E o acordo de Minsk propunha a construção de uma ponta para diálogo. Só que esse diálogo nunca aconteceu. Por causa que o governo de Kiev nunca teve interesse nisso. Perfeito. Essa explanação, acho que deixou evidente o quanto nós sabemos pouco aqui no Ocidente do que de fato acontece na Ucrânia. E também mostra o paradoxo que existe quando você trata de questões étnicas e nacionais na Europa. A gente observa, por exemplo, que o caso da Catalunha é tratado de uma forma completamente oposta, por exemplo, à forma que é tratado o caso ucraniano, o caso da população do Dombas. Então, são questões que são fundamentais para serem tratadas aqui. Não é uma questão só de pensar a Ucrânia como estado de Kiev, como é tratado na mídia ocidental. É questão de realmente entender o que acontece dentro do território como um todo. E já seguindo para não perder o fio, vou passar a parada para o Machado também para fazer uma consideração inicial e fazer as suas perguntas. Salve, pessoal. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo tranquilo? Perfeito. Estão me vendo também? Estão aparecendo? Perfeito. Ótimo. Primeiramente, agradecendo o convite, a participação, como sempre. Agradecendo também os outros camaradas que estão aqui conosco. Em relação a esse tema, é como mais ou menos a gente entendia, né? A gente tem comentado, eu tenho feito cobertura do tema há oito anos, e a gente sempre comentou que, de início, a única coisa que o pessoal do Leste queria era o respeito à sua língua, o respeito à sua identidade, a seus elementos culturais, as suas práticas culturais, etc. Só que conforme o Kiev, né? Não autonomamente, mas os seus patrões vão tensionando e vão assumindo uma linha dura, o afastamento ali da parte leste do país é inevitável, né? E o surpreendente, na verdade, isso a gente vai entrar talvez agora nessa questão, é que essa linhadura, essa intransigência continua até mesmo sob cerco, sob invasão, o que põe em questão, inclusive, o que vai acontecer com a Ucrânia, né? Porque, assim, existe o plano A, né? Tal como não era a intenção do pessoal de Donetsk e Lugansk sair da Ucrânia, também não é a intenção do Putin acabar com a Ucrânia, né? Mas tem que ter algum tipo de disposição para o diálogo em Kiev, né? Então, eu vou fazer a pergunta em inglês até para acelerar para poder economizar tempo. Andrei, do you hear me? Yeah, yeah, yeah. Ok. So, eu estava falando sobre o fato de que, obviamente, ninguém no Donetsk ou Lugansk queria não ser parte da Ucrânia, porque eles têm sido parte, pelo menos, da região, etc., por um tempo, por gerações, mas a Ucrânia não teve nenhum tipo de abertura para conversar, né? Para dialogar, para chegar a um ponto comum, etc. E essa é ainda a linha da Ucrânia, mesmo durante a operação, a operação militar, mesmo enquanto a Ucrânia está sob a siege. Então, assim como Donetsk e Lugansk, na primeira vez, não queriam ser parte da Ucrânia, mas tinham, por causa da sua vida, para declarar independência, agora ninguém sabe, o que vai acontecer com a Ucrânia e o território da Ucrânia. porque nós também sabemos que Putin não tinha a intenção de, você sabe, anexar a Ucrânia, ou fragmentar a Ucrânia, etc. Mas, no contexto atual, a reconhecimento da Ucrânia da autonomia de Lugansk e Donetsk, e também todas essas situações, em que a Ucrânia não tenta aceitar muito básicas, e muito razoáveis, e exigentes, e muito razoáveis condições para a paz. como você imagina que a Ucrânia vai ser depois do final da operação? Você vê, também, é uma pergunta muito interessante, porque Putin sempre disse que queria ver a Ucrânia independente, mas muito amigável para a Ucrânia, sem nenhuma agressão para a Ucrânia, e tudo isso. mas, por favor, não se esqueça que duas grandes regiões da Ucrânia da Ucrânia, por exemplo, Zakarpatia. Zakarpatia é full de Hungarians que não usavam a Ucrânia, eles usavam apenas a Hungria. Se você vai a Zakarpatia, você vai ver o nome das escritas sempre em duas línguas, a Ucrânia e a Hungria. E, você vê, o regime da Ucrânia se tornou um regime real nazista, como você sabe... Então, ele estava falando que... estava relembrando a gente de que nunca foi a intenção do Putin primária dar início a essa operação especial. Ele sempre quis uma Ucrânia neutra, simplesmente isso, uma Ucrânia neutra que tivesse boas relações tanto com o Oeste quanto com ele, tanto com a Rússia. O que era para ser vital a Ucrânia ter boas relações com a Rússia não é um desejo absurdo, como a gente sabe. E agora, ele também estava falando sobre a região do Oeste na Ucrânia, mas, para o lado do... Como é que se fala em português? Os cárpatos? Os carpates? Não sei. E que... falando da população húngara nessas regiões que falam húngaro. Daí, eu vou deixar de terminar agora o raciocínio dele. e... eu quero continuar sobre essa região. A maioria dos habitantes dessa região, eu quero dizer, Zucarpatia, de... no meio... de... de 2008, ou algo assim, eles começaram a receber os passaportes semi-legais, mas a maioria das pessoas já são Hungarians. E agora, o Prime Minister da Hungria, ele já disse que devemos defender os cidadãos dos nazis. Então, ninguém sabe o que vai acontecer com essa região. Por favor, traduzir. Então, ele estava falando que a população dessa região mais pro... mais... dos Carpátios, dos Carputos, que eu ainda não sei como traduzir, e... elas conseguiram, com o tempo, passaportes húngaros, alguns ilegalmente, e... com isso foram pro... atravessaram fronteira em direção à Hungria. E agora, sendo húngaros, o... o presidente da Hungria, Victor Orbán, também já está... falando que... eles devem ser... essa população que veio da Ucrânia já deve ser defendida dos... dos neonazistas da Ucrânia. É uma situação curiosa. da Ucrânia. E... também, temos... a outra região... antes da Ucrânia, Galicia. foi, durante muito tempo, a parte da Ucrânia. E... muitas pessoas... da Ucrânia... foram... afastadas... afastadas... na... da Ucrânia... do início da Ucrânia. Porque... eles moravam na região... na região... eu quero dizer... polêmia... e... muitos deles foram... foram... e outros deles... foram... moraram para a Polícia. Muitas pessoas em Polícia... queriam voltar... essa região... sem os ucranianos, mas essa região. Então, por favor, traduzir. Em função disso, houveram muitas mortes e que muitos acabaram cruzando a fronteira com a Polônia. E agora estão querendo voltar, se não me engano, foi isso que ele disse. Você disse que essas pessoas querem voltar à Ucrânia? Não, eles querem voltar a essa região e voltar à Polônia. Ah, sim, sim. Querem que a região volte a ser um território polonês. E também o governo da Polônia não entregou seus passaportes polonais para as pessoas, mas eles entregam para as pessoas a chamada carta polonês. Isso significa que, nativo, você é polonês, e você pode ir à Polônia para estudar sem pagamento, e assim por diante. Você vê que isso é algo como um semi-cidadão. Mas a EU é convidado sempre para se tornar cidadão da Polônia. E ele está falando que se essas pessoas dessa região que quiseram ir para a Polônia não ganharam cidadania completa, eles ganharam um tipo de semi-cidadania, que não é uma identidade polonês, um passaporte polonês, é meio que um cartão polonês, segundo o que ele diz, que permite que a pessoa estude lá, etc., mais como um visto do que como uma cidadania propriamente dita. E agora nós temos alguns pensamentos que talvez polonês gostam de se envolver em esse conflito, não para lutar contra a Rússia, mas para lutar contra essa região, a Galícia. Vou traduzir. Então, ele tem a impressão de que a Polônia vai se envolver nesse conflito não para lutar contra a Rússia, mas com interesses próprios, com a possibilidade de tomar de volta essa região, se aproveitando da instabilidade que a Ucrânia está representando no momento. E isso não é tudo, porque a região de Rússia foi enviado a Rússia por Hitler para encorajar a Rússia do governo de lutar contra a Soviet Union durante a Segunda Guerra Mundial. Rússia do governo de lutar contra a Rússia. Eles oam ao esse é o o de lutar durante apenas 3 anos, mas eles ainda lembram sobre isso. E a Rússia do governo de Rússia também entregou um passeio de cidadãos de Ucrânia, um passeio de Rússia, e eu ouvi a rispar a mais de 100,000 passeios, o transporte que eles dão para os ucranianos. Que região da Rúmenia você está falando? Bukovina, também é parte da Ucrânia, mas muito perto da Rúmenia. O nome é Bukovina. Bukovina. Essa região, agora é parte da Ucrânia, mas antes também tinha um transporte. Tinha sido dada por Hitler na Rúmenia. Ou seja, tem muitos romenos lá também. Ou seja, tudo isso mostra bem, como eu vou dizer, reforça bem a artificialidade do conceito de Ucrânia. Ou seja, tem muitos fatores multiéticos que se juntam e que não formam uma espécie de identidade sólida, nacional. E também a mesma situação de muitos ucranianos dessa região. Estarem ganhando passaportes ou menos. Então, agora é muito difícil de ver no futuro o destino da Ucrânia. Porque, como você pode entender, muitos países querem pegar uma parte da Ucrânia por si mesmo. Mas, para mim, tem apenas uma pessoa que diz que eu quero ficar independente, que a Ucrânia vai ficar independente. Mas na Europa não há tantos. Fim de volta. Então, o André está dizendo que ele gostaria que a Ucrânia não fosse tão balcanizada assim como ele imagina que muitos países da Europa querem que ela seja. justamente a questão da Polônia, que ele ressaltou que é uma possibilidade da Polônia querer se aproveitar dessa situação toda para retomar a Galicia. Mas ele gostaria que isso não acontecesse. E também, desde a global ponto de vista, como eu posso entender, agora as russas forças tentam de acabar com a Ucrânia da Ucrânia. Eu quero dizer, a Azov Sea. eles já cortaram a Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia da Ucrânia. Eu acho que a Rússia quer cortar a Ucrânia da Ucrânia. Então, talvez nós vamos ver nesses territórios algo como o novo estado. Então, ele estava explicando as motivações da Rússia de querer bloquear o acesso da Ucrânia ao mar de Azov, o mar negro também, que é porque a Ucrânia nunca escondeu essa intenção de convidar a marinha americana para ter a sua presença lá. E por isso que é tão vital para a Rússia querer fechar o acesso ao mar. E que ali pode ser formado um novo estado. Ou seja, talvez Odessa, República Popular de Odessa, talvez. Então, talvez, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta ele está pedindo. Primeiro, passar para os comentários do Machado, antes de passar para o Lucas, a respeito da resposta do Andrei. É, isso basicamente é o que a gente tem imaginado. Porque é uma situação muito complexa. A gente sempre tem reiterado que as fronteiras da Ucrânia surgem de uma maneira um pouco ad hoc, um pouco artificial, com base em decisões puramente administrativas da liderança soviética. Porque eles, obviamente, não previam o colapso soviético, que daria uma série de grandes problemas. Então, eles foram tomando decisões administrativas que não levavam em consideração essa possibilidade. da Ucrânia. Então, isso para não falar em regiões que foram tomadas de outros países durante a Segunda Guerra, ou em outros períodos, né? Então, você tem ali uma... E existem muitos sentimentos de revanchismo, né? Os países europeus, não raro, têm sentimentos de revanchismo muito fortes em relação aos outros, especialmente na Europa Oriental, né? Então, assim, eu acho... Essa é a minha opinião. Eu acho que a posição fundamental do Putin é exatamente essa da Ucrânia neutra e existente, né? Uma Ucrânia existente. Ainda que eu acho que a situação de Kerson, de Kharkov, de Odessa, talvez mude, né? Por quê? Por conta dessa questão do Mar de Azov. Agora, tudo depende também da disposição do governo de Kiev. No início da operação, não havia nenhum papo, não havia nenhum discurso sobre uma fragmentação da Ucrânia ou algo de sentido. Agora, já existe, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, na mídia russa e até na mídia polonesa, conversas sobre a fragmentação da Ucrânia. Então, é uma situação que o país está meio... Pode ser uma pressão dos delentes que acordar para a vida e ceder de uma vez? Pode. Mas, se o cara não fizer isso, eu acho que a Rússia não vai deixar barato, não vai deixar o cara garganteando e fazendo o que quiser. Perfeito, camarada. Passando a palavra agora para o Lucas, fazer a sua fala inicial aí, sua apresentação, se quiser, e fazer a sua pergunta para o André. Lucas. Perfeito, Tassi. Muito obrigado. Eu também gostaria de fazer uma continuação do comentário do Machado, que tudo vai depender, no fim, das atitudes do próprio governo ucraniano, diante desse cenário. Tendo já o conflito iniciado, estando a operação avançada, o quanto haverá essa resistência por parte do governo ucraniano de manter, de levar a guerra adiante, é o que vai definir o que vai ser o futuro da Ucrânia. Pode haver um processo de balcanização, de fragmentação, sim, embora esse não seja o objetivo inicial da operação. Agora, se a situação for levada a cabo de modo a prejudicar os objetivos iniciais, tudo pode ser possível. Inclusive, uma ocupação por mais tempo, mais prolongado, que não era o plano inicial, que era simplesmente promover a operação e recuar as tropas. Porém, o quanto Zelensky for agindo nesse sentido, vai provocando reações. Enfim, partindo aqui para a minha pergunta, eu vou falar aqui um pouco mais sobre a questão dos acordos de Minsk se foram realmente respeitados. Tivemos um discurso muito grande na mídia ocidental de que a Ucrânia estava respeitando os acordos, de que não havia conflito, e a Rússia, de repente, iniciou uma agressão, que seria supostamente a materialização de um plano de invasão milimetricamente elaborado, confirmando todo aquele alarmismo, aquelas predições ali do Ocidente. E sabemos que é uma história um pouco mal contada, que esse plano de invasão é um discurso que já existe há muito tempo, ao longo desses oito anos de guerra, e só agora a situação foi levada a esse patamar mais ativo de operação militar, e, em grande parte, devido a algumas ações do governo ucraniano, das milícias não existentes na região e tudo mais. Então, vou formular a sua pergunta. Primeiro, vou agradecer ao Andrei pela presença, pela atitude de vir aqui falar com a gente, pela nossa oportunidade de conversar com ele, e depois fazer a pergunta ou fazer também em inglês mesmo para Paul Bartel. que a Rússia começou o primeiro ataque, em um longo tempo, para terminar um plano de invasão. Então, eu gostaria de perguntar como um presidente de Lugansk, o que é a percepção que as pessoas no Donbass têm do governo do Kiev do governo? Há realmente um momento de respeito para o Minsk acorde na parte de Kiev? ou as a agressão continuou e desapareceu do resto de news? Você vê, eu tento follow o western mass media e eu nunca conheci as news que foi muito importante para todos nossos pessoas. Talvez você conhece ou talvez você lembre que antes da operação russa e nós começamos a trazer nossos civisos para a federação russa uma semana antes. Por que? Porque nós conhecemos que as forças já se preparam para atacar nosso território. Então eles dividem... Ah, ok. Desculpe. Desculpe. Então ele estava falando que ele tenta acompanhar a mídia ocidental e nessas tentativas ele nunca viu nada que realmente dissesse respeito à verdade dele. nunca viu nada que realmente importasse à população no Dombás. Ou seja, como a gente sabe, tudo é como se nada estivesse acontecendo lá desde 2014. A gente nunca foi dito nada. Mas sobre a operação russa a gente foi... foi dito muita coisa para nós. E ele estava falando também sobre a operação russa que... que logo... que logo antes dela justamente por saber que dos planos do exército ucraniano de avançar em direção às... as repúblicas foram tentados... foi tentado evacuar muita... muita gente para a Rússia. Muita das população dessas repúblicas para a Rússia. de avançar de avançar para a Rússia. para a Rússia. E depois... que nos... 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 começamos... que nos... 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 prontas prontas para cortar o território no meio e depois... dar o ataque final. Destruir eles na... nas palavras que ele usou. E justamente por isso começaram a tentar evacuar principalmente mulheres e crianças para... para a Rússia. começaram a esconder elas porque... era uma certeza que essa operação ucraniana ia acontecer. E, desde o ponto de vista militar, os russos fizeram tudo perfeito, porque os mais poderosos da Ucrânia, foram juntas por eles mesmos em nosso território, e eles nos deixaram, eles não atacaram essa grupo da Ucrânia, eles estavam em outro território, mas nossas forças começaram a atacar esses dois grupos, não permitem eles ir à Ucrânia. As repúblicas bateram de frente, ou seja, as forças ucranianas ficaram encurraladas, isso impediu que elas batessem retiradas em direção ao território ucraniano. Então, se você acompanha nossas notícias, você pode ouvir que dois dias atrás, nós estávamos em um cheio, e hoje, quatro mulheres foram matadas, porque a maioria dos ucranianos, a maioria, ainda está perto de nosso território. E os russos, os russos, agora em outras regiões, eles atacaram, não em nosso território, mas na parte central da Ucrânia, na parte central da Ucrânia. Então, como vocês que acompanham as nossas redes sociais, principalmente a nossa Telegram, já viram que essa semana teve um ataque de muita covardia por parte das forças armadas ucranianas, que matou muitos civis na região do Dombás, e isso se deu justamente porque eles estavam se aproveitando do fato de que as forças russas agora não estão mais concentradas ali, elas estão em outras regiões da Ucrânia, ou seja, central, porque tem todo esse movimento de focar agora na tomada de Kiev, e também no sul, pela questão que foi mencionada antes do fechamento do acesso ao mar. Mas, para responder a sua pergunta, nós sabemos que antes de duas horas que Putin começou a operação militar, ele propôs para o presidente Zelensky começar um diálogo com nossas repúblicas. E aí, nós sabemos que durante duas horas, Zelensky estava conversando com os Estados Unidos e Great Britain, e depois disso, ele desculpou. E apenas depois disso, Putin começou a operação militar. Então, ele estava falando para nós que duas horas, cerca de duas horas antes da operação especial, Putin tentou contratar o Zelensky. Só que antes de que esse contato fosse sequer possível, Zelensky já tinha conversado com os Estados Unidos e com todo o mundo ocidental, basicamente. E que, após ele ter tido essa conversa com eles, ele certamente foi orientado a se querer considerar negociar qualquer coisa com Putin. E, em função disso, que é chamado de operação especial militar, por isso que a Rússia não considera isso uma guerra, mas sim o fim da guerra. É uma operação para dar um basta no sofrimento da população no Donbass, basicamente. Então, comércio, talvez a próxima pergunta. E aí, Heróis, os seus comentários? Sim, sim, fazer os comentários antes. Bom, o testemunho do Andrei como habitante da região confirma o que a gente já vem denunciando aqui há muito tempo no nosso canal, nas nossas mídias sociais, né? Que as agressões ucranianas continuaram e que a ideia russa de fazer um ataque, uma operação especial, como é chamada por lá, que em termos militares seria um ataque, mas não uma invasão, foi uma consequência dos próprios ucranianos. Muita gente analtece o papel de Belarus na guerra, como uma ponte para acesso ao território ucraniano e tudo mais, mas não percebe que isso foi necessário pela própria condição de disposição das tropas ucranianas, né? Quando estavam agredindo o Donbass, como foi denunciado pelo próprio Andrei. Então, a questão do plano russo de fazer aquele cerco, de modo que as tropas ucranianas enfrentassem ao mesmo tempo as repúblicas separatistas e as forças regulares russas foi uma grande genialidade estratégica, foi um ponto bastante inteligente, bastante necessário, mas também foi uma necessidade, né? Diante das condições em que estavam alocadas ali as tropas ucranianas e as suas vítimas, né? No leste. Então, não houve outra opção, aquilo foi necessário, não havia outra alternativa, desde o ponto de vista estritamente humanitário, inclusive, para salvar aquelas populações dos massacres e perseguições que vem sofrendo há oito anos, né? E o ponto interessante de se destacar também é que isso confirma também o que foi falado na questão anterior, né? O que o Machado comentou. As ações ucranianas vêm gerando essas respostas que são vistas, né? Por parte da Rússia, comentada sempre de forma bastante maliciosa pela mídia ocidental. Então, se a Rússia decidiu iniciar uma operação especial, foi devido à própria ação do governo ucraniano. E se a Rússia até agora não recuou às tropas, não pacificou a situação, é porque o governo ucraniano mantém a sua postura belicosa, mantém a sua postura de agressão. Essa semana mesmo, o governo ucraniano bombardeou de mísseis as repúblicas de Donetsk e Lugansk novamente. No meio da guerra, lançou contra-alvos civis, que demonstra que há um interesse em manter essa política de extermínio dessas regiões. E isso não tem como ser respondido de outra forma. O Putin tentou, ao longo de oito anos, resolver diplomaticamente, resolver legalmente. Há uma ação judicial na Corte Europeia de Direitos Humanos contra Kiev, mas nada funciona. Essas cortes também são dominadas por um ponto de vista totalmente para o Ocidente. E se não há outro jeito, a alternativa é o uso da força militar. Desde o ponto de vista jurídico e legalista, não tem como ser, principalmente em matéria de direito internacional. Mas do ponto de vista jurídico e teórico, há muito mais argumento para defender esse tipo de operação por parte da Rússia do que havia, por exemplo, a invasão americana no Iraque, que supostamente foi também sobre um pretexto humanitário, de acabar com os estoques de armas de destruição em massa, etc. Algo parecido também na questão da Yugoslávia. Então, não há argumentos para a gente categorizar a ação russa como uma agressão. Não há uma agressão no sentido... Porque a mídia trata como se fosse uma matéria pacificada. É uma agressão russa, então a sociedade internacional deve se posicionar de modo a condenar Monskouco o que está agredindo. E todas as outras questões são anexas, mas essa é a questão central. Mas não é bem assim. Se há ou não uma agressão, é uma grande discussão. A própria legalidade da ação russa é questionável. Desculpa, a ilegalidade é questionável. Porque nós não podemos ignorar. Durante oito anos foram ininterruptos ataques, massacres, bombardeios daquelas regiões. E a Rússia tentou resolver, exauriu as opções diplomáticas ilegais. Então, optou como último recurso a via militar. E o que vai ser daqui para frente depende também fundamentalmente das ações do próprio governo ucraniano. E, sinceramente, diante desse cenário já era para ter cedido há muito tempo. Então, se passava o show aí, Andrei, para a próxima pergunta. Eu acho que fica evidente que o Ocidente não se preocupa com a região do Domas. Então, o próprio Andrei falou que ele tenta acompanhar a mídia ocidental. Eu também tento fazer esse esforço, acompanhar um pouco da OTAN News, que a gente sempre fala aqui. Só que é evidente que não há essa preocupação. Não se trata dessa população com a dignidade no qual eles tentam vender o discurso de que estão tratando a Ucrânia. Então, não há, em nenhum momento, a posição, o ato de se colocar a população do Domas no centro da questão. Entender o que ali se demanda. E, nesse sentido, eu vou para a minha pergunta, porque... Deixa eu só te interromper rapidinho, Tássio. Claro. Eu comentei sobre isso em alguns textos, inclusive, recentes, sobre essa questão que chamamos de racismo geopolítico. O racismo de impacto geopolítico. Muita gente tem tratado essa questão na Ucrânia agora, criticando um racismo que, de fato, existe da mídia ocidental, a tratar tantos refugiados pelo mundo, ninguém se importa com os ucranianos e tal. Desculpa, agora só se importa com os ucranianos, porque só os ucranianos são louros, joelhos azuis, etc. Mas esse racismo tem um recorte muito diferente. Porque, da mesma forma, ninguém se importa com a população do Dombásio. Não é um racismo europeu. Não é isso. É um racismo antirrusso. E se a Ucrânia se posiciona politicamente em uma ótica antirrussa, então a Ucrânia deve ser protegida. A população ucraniana deve ser protegida, os refugiados devem ser protegidos. E agora todos esses habitantes da região do Dombásio que têm fugido para a Rússia ao longo desses oito anos também são refugiados, mas também nunca foram tratados como tais. E agora também são vítimas da guerra. Ninguém noticia esses bombardeios nas regiões civis no meio do conflito. Então, existe, de fato, um racismo com impacto geopolítico. Muito tratado racismo do ponto de vista social, né? De que deve ser combatido com políticas públicas, com direito penal, etc. Mas existe um racismo geopolítico que só pode ser combatido com a ação militar. E o que está evidente com essa crise no Dombásio é isso. Existe um racismo antirrusso institucionalizado no Estado ucraniano e que só pode ser superado através da via militar. Agora pode fazer sua pergunta, desculpa. Sim, perfeito. E esse racismo se estende para o Ocidente porque você não escuta vozes do Dombás na mídia ocidental. E se você imagina que se realmente o que ocorre ali é uma invasão, como o Ocidente gosta de falar, qual seria o problema de você retratar a posição do Dombás? Que se fosse realmente dessa forma, tão cruel e bárbara como o Ocidente vende, seria muito fácil você retratar aquela população como se opondo à operação militar russa, né? E o Ocidente trata como se a região do Dombás fosse uma terra arrasada, né? Como se não tivesse nada ocorrendo ali, como se não houvesse ninguém habitando ali, como se não tivesse nada. E a pergunta que eu vou fazer para o André é justamente a pergunta que eu imagino que deveria estar na pauta da mídia ocidental, que é a pergunta sobre eles, né? Como eles estão se sentindo? O que existe hoje na região do Dombás? Há funcionamento das instituições de segurança, das instituições de Estado? O que de fato está agora reinando, digamos assim, né? Qual é o status governamental da região do Dombás? Eu vou perguntar em inglês também. André, como está a situação atual em Dombás sobre segurança, sobre instituições governamentais? instituições, como é o funcionamento do governo, instituições, segurança, armário e segurança, healthcare? Talk to us about this. You see, it is, unfortunately, it is normal situation for us when we live in war condition. And that's why nothing very special for our republics, the government works, the healthcare system works, everything works, except that our army just going to the borders of our administrative borders. And also, now we more often have to listen to the sounds of artillery near the front line, because it is moving. But the state system is working as usual, as during the last eight years. So, if you would go to the street hub, sorry. So, then, he was saying that everything is working within the normalcy, within the possible, within this context conflictuoso, that all the institutions governamentals are working very well, within what is possible, even. The only question débil, can you say, is that the Exército is all mobilized in the front line, and this creates the center, the heart of the republics, more fragile in a situation, for example, of attack, like we saw this week, of attack, cowardly. And I would even like to mention that I took my freedom before this interview, to see another interview, I think it's the only one available on YouTube, and it's probably the only one available on YouTube, which is probably the only one available, that it's possible, and it's possible to not be recognized by anyone, even by Russia, before they were in all the way. They always had all the governmental apparatus working, the Department of Health, the Department of Health, etc., the Department of Health, obviously. Só que sempre foram ignoradas ao extremo pela União Europeia E ele usou essa palavra para descrever como seriam as repúblicas Era um buraco negro, eles queriam ignorar e não existia Temos um amigo ali Um amigo condecorado ali Andrei, não se desculpe Não se desculpe Microfone Agora eu estou na universidade, médica universidade E esse é o diretor da universidade E você pode ver a estrela da União Europeia E esse é o herói da União Europeia Esse é o diretor da nossa universidade Então o amigo dele é o reitor da Universidade de Medicina E a condecoração dele é a Estrela Dourada E o herói da União Europeia Ele também tem um lugar que nos поддержam E se for a estrela da União Europeia Ele convida um amigo para estudantes De Brasília Não, um jovem Para se tornar um aluno Na União Europeia da União Europeia Então, venha aqui A gente está tentando os brasileiros Olhem ali nossos espectadores A serem estudantes da Universidade de Medicina de Danetsk Vão ser bem bem-vindos Então, desculpe Porque agora eu estou em Donetsk E esse é o que é o nome do seu amigo? Oi, agora, 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 agora Agora, 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 agora 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 Agora, o reitor O reitor, o seu nome é Ignotenco Grigori Anatolievich Grigori Ele é o reitor da Universidade Inocente Inocente Isso é inocente Sim, porque agora Eu estou no seu ofício E por isso que ele vinha Ele veio porque o Andrei está no escritório dele Então, vamos continuar Lembra onde você estava Para que você possa continuar? oh sorry we talked about situation about institutions are health care it's possible to say that I finish and for example you can see now I'm in the Institute full of students but I think some buildings is not work because they are very close to the front line in Donetsk and that's why they bring students to other side of the city but it's everything like he said there is a proof that everything is working in normal and in the possible possible just with the result of that some blocs of this institution are not being used because they are close to the front line of the conflict so for and they were transferred to security next question I think it's important that we have this understanding of the function of the republicans even because the Brazilian diplomats need to be ready for the recognition of the republicans we know, for example, that Russia receives many students for medicine and it would be very provable and very louvable to Brazil to be one of the first countries, one of the first states to have this recognition of the autonomy because we know that the recognition formal is based on, obviously, there is a veto of the policy of security, but also in the assembly general, through the vote majority so it's important that we begin to establish these relations and understand that there is a people organized, institutions, state, universities, state, state, health care, and what is not in the middle of the occidental really, it's the idea of this black hole, it's like if there really nothing existed it was just a big camp in which there is a conflict, a briga but he is a people organized, I remember that before this conflict in 2014 the Ocident just knew about the existence of the Donbassus by the team, the Shakhtar Donetsk, which was a team rich, that had a team, that had a team, that had a team, that had a team, and before that there was no information about this region and now, as this is going on to the pauta, it's important that we, brasileers, we have a conscience of that there is a people that is important for us to reivindicar that the state of the world we recognize. I will pass for Machado now for the second round of questions, I hope I can make your comments and your next question. Inclusive, the Tassio mentioned something very important, because the operation military will turn this independence, this autonomy, a fact, a fact consumable, a fact irrevocable. So, we can't tap our eyes because of the supposed realities of the jury, juridicals, because of a pressure or a consensus of a international community, that we have seen even some memes that are very realistic, that the international community is the United States, Canada, and the European Union, because they think that the region doesn't exist, and we don't have to follow this perspective. So, I think it's interesting, I hope that there are people important to watch this episode, even for the future to have, in fact, intercâmbio universitário between the Brazilian universities and the University of Donetsk, and so on. And then we can go through because it is a fact, that will be confirmed by the military operation and then I think that the Brazil could take a seat in order to send companies, they are going to need certainly to do services, so, it's a space to make up to an academic, academic, and economic etc. Well, I will pass to my question. I will... Just a pause, Machado. Vou comentar aqui que é uma região que, em razão de todo esse contexto, está proliferando aí de necessidade de negócios, oportunidades de emprego, de indústria e tudo mais. Eu ouvi falar, por exemplo, de eventos comerciais lá em que estrangeiros estavam investindo em fábricas de pão. Por exemplo, coisas que são básicas para outros países, mas que para nações emergentes, nascendo agora, como no caso dessas repúblicas que recentemente ganharam sua soberania, é algo necessário. E toda essa oportunidade comercial é travada justamente pelo discurso ocidental de que é uma terra arrasada, de que não existe nada. Nós vemos que não é essa a realidade. E isso vai se confirmar com o sucesso da Operação Especial Russa. Então, o Brasil mantém, por exemplo, com a Rússia, uma grande cooperação universitária. São centenas ou milhares de estudantes que vão para lá e voltam anualmente para estudar principalmente medicina em diversas universidades russas e tudo mais. Isso pode perfeitamente acontecer também nas regiões das repúblicas soberanas agora. Principalmente porque já temos essa conexão com a Rússia, que tem uma cooperação com essas regiões. Então, é um laço que pode ser estendido. Para isso, claro, depende de um posicionamento correto em política externa da nossa parte. Pode seguir. Então, agora eu vou tratar com o Andrei da questão da percepção da opinião pública lá. Eu vou fazer logo a pergunta em inglês mesmo, porque é mais conveniente. Então, Andrei, o Oeste está jogando um jogo, manipulando a opinião pública. Então, por exemplo, dizendo que os russos estão contra os ukrainianos, que eles nos amam, que a operação militar militar está contra os ucranianos. E também que os ukrainianos, que os russos estão contra os ucranianos, que o ucranianos, como um, estão resistindo a operação militar militar. E eles estão contra os ucranianos. que há desatisfação com as decisões do governo russiano. Como residente de Lugansk, e também você está, por exemplo, em Donetsk, ou você, às vezes, está em Lugansk, às vezes em Donetsk, você fala com muitas pessoas. Como a população local vê essa operação militar? Como isso afetou pessoas vidas? A população tem uma sensação de esperança e segurança? Tem uma perspectiva positiva? O que as pessoas pensam? Ok, nós podemos comparar os dois militares operativos. Eu quero dizer a guerra em Iraque, por exemplo, dos Estados Unidos, e a militares operativos aqui. Primeiro, o que os americanos fizeram? Eles destruíram o suporte de água, eletricidade, o suporte de gas. Depois disso, durante duas semanas, eles bombam a cidade. Depois disso, eles permitem os inimigos para ir para a cidade e matar todos. Agora, os inimigos de Kiev me mandaram muitas mensagens. Nós sofremos muito cruel, Putin, e assim, e assim, e assim, e assim. Mas eles ainda têm gas. Eles ainda têm eletricidade. Eles ainda têm todas as condições para a vida. E a cidade, a grande cidade, sim, está envolvido pelos russos. Mas só por uma razão, não para matar os habitantes da cidade. Só para matar os nazis, os reales nazis. E você sabe que os nazis, em todo o mundo, estão cheios de tatoos no seu corpo. Oh, desculpa, desculpa. Não, desculpa. Então... Português, né? Não se confundo. Ele estava comparando... Na verdade, ele estava dizendo que a mídia ocidental parece pensar que a operação militar russa é comparável, por exemplo, a invasão americana ao Iraque. Que foi um verdadeiro massacre. Que lá eles destruíram a fonte de água, a fonte básica. Nada disso foi feito na operação militar especial russa. Essa comparação não faz sentido. E também não... A última parte, porque eu esqueci. Sim, sim, sim. Eu tenho alguns amigos em Kiev, na capital da Ucrânia. E eles me mandaram muitas mensagens. Que o terrible Putin destruiu a cidade, e assim por diante. Mas eles usam eletricidade, eles usam gás e tudo mais. Porque a cidade só se torna por russos. E os russos não permitem os nazis deixar a cidade e ir embora. Então, é só o adendo de que, com essa narrativa, de que a Rússia está tendo uma práxis que é basicamente só algo estadunidense de chegar e matar todo mundo. Estão pintando o Putin como alguém que faria isso, que está fazendo isso, mas que realmente não é o cara. E que a intenção é realmente só desnazificar a Ucrânia. E para nós, isso é... Você vê, o Putin defende nosso futuro. O Putin defende o futuro dos nossos filhos. Porque nós, durante os últimos 8 anos, estávamos com grande pressão do regime nazista na Ucrânia. Eles sempre disseram que nós vamos matar vocês, nós vamos matar seus filhos e assim por diante. E assim por diante. Foi uma situação terrível. E eu espero que o Putin destruiu a ideologia nazista completamente. Eu espero. Então, ele estava dizendo que, muito na contramão do que a mídia tenta dizer para nós, que a população do Dombás está vendo o Putin como um livramento. Está vendo a operação militar russa como um livramento, como uma salvação. porque o verdadeiro assédio ocorreu nesses últimos 8 anos, por aí, desde 2014. que a percepção da população do Dombás é que o Putin está, na verdade, garantindo o futuro das crianças, da população como um todo. E, qual foi a palavra que ele usou, que está garantindo o futuro da população e das crianças e está realmente empenhado em derrubar esse regime neo-nazista. Sim. 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 Então, Conrad, I'm sorry. I have to leave now. First of all, I want to thank you very much for interest in our situation because it is very important. it is really important that people from the other side of the world is try to understand our situation. as the many people in one. And also, I want to say that we are always ready for dialogue with all normal people. and we will be really glad to see you in here. So, we invite you to come here and to see everything by your own eyes. Thank you. O tempo do Andrei acabou agora. Ele provavelmente tem um compromisso. e ele está agradecendo pelo espaço que a gente proporcionou a ele, que é muito importante ter esse contato com gente que está do outro lado do mundo e que tem gente interessada no que está realmente acontecendo. e ele está fazendo de novo. Teremos muito bem-vindos lá, tanto para a questão do intercâmbio universitário, como para qualquer coisa. Obrigado Andrei. Obrigado Andrei. Obrigado Andrei. Obrigado Andrei. Obrigado Andrei. See you soon in another opportunity. До свидания. Sim, sim, sim. Obrigado Andrei. Obrigado Andrei. Sim, obrigado muito. Every time you want to continue, or to have any more questions, please welcome. I'm ready, ok? So, bye bye guys. Bye bye. Thank you. Bacá. Bye bye. Bye bye. para fazer nosso vai estar sempre disponível se a gente quiser continuar, fazer mais perguntas e é isso para fazer também nosso encerramento aqui, nós tínhamos até mais perguntas, mas a gente sabe inclusive da dificuldade de horário então é algo complicado e reforçando o que o Andrei falou, eu acredito que principalmente nós como movimento social organizado e eu faria até questão de participar disso de que nós da nova resistência tenhamos um eventual futuro de estabilização do espaço aéreo a possibilidade de visitar as novas repúblicas, de estar presente por exemplo, no momento do reconhecimento formal, eu acredito que isso é uma é uma vitória dos povos não é só uma vitória do povo de Donetsk, do povo de Lugansk então eu acredito que esse seria um momento muito especial e como o próprio Machado já falou é algo que a nossa política externa tem que estar preparada para lidar porque isso é algo que como eu mencionei é uma vitória dos povos mas também é uma grande oportunidade de negócios para o Brasil então o Brasil precisa intensificar precisa manter suas relações comerciais suas relações diplomáticas baseadas naquilo que nos favorece não numa agenda que não tem nada a ver conosco então a gente não pode perder essa oportunidade diplomática de estabelecer laços iniciais com a república nascente porque a gente sabe que aquilo é aquilo o seu amigo da hora de necessidade é o seu amigo mais fiel então não adianta o Brasil depois seguir a maré reconhecer a república popular de Donetsk e Lugansk depois que todo mundo fez pela inevitabilidade do acontecimento como o Machado falou é algo que não tem como voltar atrás é algo que dado a estabilidade do momento quando ocorrer vai acontecer então acredito que cabe para uma política externa uma diplomacia inteligente avançada fazer esse primeiro passo e nós como movimento social também dá esse reconhecimento como instituição buscar estar próximo dessa nova república que nesse momento precisa de aliados o mundo olha com um olhar de que ali não há autonomia de que há uma anexação em um governo fantoche e cabe a nós inclusive desses ambientes como nós estamos aqui trazendo pessoas locais demonstrar que isso não é verdade que essa narrativa em torno de um estado fantoche é algo que o ocidente prega justamente para manter suas garras ali dentro da Europa principalmente na Europa do leste depois a Europa pós fim da União Soviética então para as considerações finais e comentários eu vou novamente passar a palavra em ordem como do primeiro vou passar para o Machado e depois para o Leroy afinal o Machado estava no meio da pergunta dele então pode ser que ele tenha alguma consideração mas eu acredito que tenha sido bem proveitoso nós conseguimos fazer a maioria das perguntas e que nós gostaríamos de fazer e eu acredito que não haja na mídia brasileira nada como ocorreu aqui hoje nenhum relato parecido traduzido em português de maneira simultânea então é uma contribuição enorme para o debate dentro da língua portuguesa não só dentro do Brasil Machado, por favor olha como o Tássio comentou isso aqui é único eu tenho acompanhado de modo geral a mídia eu tento acompanhar e você ouve existem entrevistas com todo tipo de pessoa russo só é entrevistado para falar mal do Putin e do Donbass eu não vi na OTAN News ou em nenhum outro canal ninguém ser chamado nenhum representante nenhum líder nenhum líder comunitário nenhum cidadão dessa região então assim é um trabalho único que a gente está fazendo nós estamos dando voz aos sem voz né então assim esse é um trabalho que tem uma dimensão muito ampla né então isso aqui tem que ser divulgado quando a gente lançar o episódio vamos dar uma uma divulgação especial aí agora finalizando também como o Tássio falou outro outro termo muito importante que o camarada utilizou é vitória dos povos porque a gente sempre vai insistir nesse ponto isso aqui é o nosso entendimento é como a gente interpreta a quarta teoria política é como a gente interpreta o nosso a nossa ideologia comunitarista brasileira etc né a gente não defende uma linha de chauvinismo de de nacional xenofobia de nacionalismo burguês de egoísmo nacional né que é a ideia de todos contra todos que é a anarquia das relações internacionais é uma visão roubesiana aplicada à dimensão das relações internacionais né que é a visão dita realista mas é um realismo que está pautado num tipo de pensamento que é bastante americano bastante anglo-saxão todos contra todos né cada nação cada povo é um indivíduo isolado aí no planeta né a gente não tem essa visão nós acreditamos numa ideia de aliança global de de solidariedade entre os povos né porque o inimigo é comum isso que acontece no Donbass não é algo isolado né não é algo você vê o próprio povo sírio todo hasteando bandeiras russas são colonizados são rofófilos são malucos são antipatriotas não eles reconheceram o momento histórico que é o momento histórico de solidariedade de todos os povos contra o globalismo né que é essa nova fase de expansão planetária do capitalismo e do liberalismo né em sua fase pós-moderna etc né então assim é uma luta de todos né então é uma é uma vitória dos povos né ali a vitória do Donbass né é uma vitória nossa também né a gente o cenário pra gente muda algumas coisas podem ficar mais difíceis outras mais fáceis mas cada vitória dessa dos povos de modo geral contra essa grande ameaça contra esse grande povo né redunda num bem maior né que é um uma uma é uma é um passo adiante pra o fim do da hegemonia global liberal do globalismo etc né pra que eventualmente até os Estados Unidos se tornem um país como qualquer outro um povo como qualquer outro com o qual inclusive nós vamos poder dialogar e ter boas relações e admirar algumas coisas e outras não vai ser opcional né e não o que é hoje em dia que é cultura geral planetária né então assim a gente sempre tem que enfatizar essa linha que é a de um patriotismo que é internacionalista que é um patriotismo solidário né eu acho assim se a gente não não tem essa linha a gente cai no nacional nacionalismo ali de terceira teoria política em que cada povo cuida só de si mesmo cada Estado é um fim em si mesmo e não existe nada além disso e integração é só um diálogozinho econômico superficial entre os povos né então assim é muito importante isso isso que a gente está fazendo a gente vai fazer em outras ocasiões com outros povos né quem sabe eventualmente a gente pode no futuro procurar algum contato sírio pra gente fazer um evento um 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 programa algum iemenita etc e a gente vai tocando o barco nesse sentido porque essa é a função eu acho do observatório multipolar enquanto programa e da nova resistência também como uma organização de quarta teoria política comunitarista solidarista etc de resto eu acho que as palavras do Andrei complementam o nosso episódio anterior né em que a gente abordou muitas muitas questões desde uma perspectiva mais geopolítica científica histórica né e agora com um contato local pra poder confirmar tudo que ele falou são temas que a gente abordou inclusive na no episódio anterior né a gente teve a confirmação local do 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 discurso então é isso pessoal agradeço aí o convite a participação espero que o pessoal curta e até a próxima obrigado Machado Leóis endosso reforço todas as palavras do Machado e do próprio Andrei que infelizmente ele tinha que sair mais cedo acabei fazer mais uma pergunta aí acabei não conseguindo mas certa forma não prejudicou em nada porque o episódio foi extremamente proveitoso é tivemos oportunidade de descobrir um pouco da realidade do Dombás com quem vive lá com quem atua lá trabalha lá o Andrei é um líder sindical muito importante no Dombás tem umas conexões também internacionais muito grandes que proporcionam um diálogo enorme a diversas partes do mundo vocês podem pesquisar pelo nome dele vocês vão encontrar diversas entrevistas como essa em que ele consegue expor um pouco da realidade inclusive aqui no nosso canal já participou de uma entrevista no Design Brasa que é o outro podcast do canal então ele se esforça muito em expor a realidade na Dombás que é uma coisa que a gente não tem acesso pela mídia ocidental porque na mídia ocidental o Dombás simplesmente não existe a população do Dombás simplesmente não existe e buscar fontes primárias é um trabalho que para descobrir a realidade do Dombás se torna uma necessidade geralmente buscar fontes primárias é um luxo para outras coisas busca fontes secundárias terciárias mas no caso do Dombás é uma necessidade você não tem como ter acesso a informação verdadeira se não buscando alguém que mora lá que convive lá trabalha lá que conhece aquela realidade então graças a Deus tivemos aqui essa oportunidade de convidar alguém que mora nessa região que pode expor um pouco dessa situação e vamos continuar trabalhando em cima disso convidando novas pessoas a participar do nosso programa esperamos aqui receber nessa edição especial sobre o conflito na Ucrânia receber possivelmente nos próximos episódios mais residentes do Dombás ou de outras regiões do leste europeu para trabalhar aí conosco num serviço de informação porque o que temos acesso pela TV é um serviço de desinformação é um serviço de propaganda escancarada explícita pró-OTAM e até para fugir um pouco de qualquer espectro polarizado é preciso conhecer o outro lado então nós já temos acesso a todo tipo de informação pró-OTAM então é preciso conhecer também um tipo de informação pró-Dombás pró-Rússia para que a opinião pública seja formada tendo ciência das duas visões tendo ciência das duas narrativas e consiga formar a sua opinião com base na sua própria leitura na sua própria interpretação eu hoje por exemplo escrevi um artigo na mídia russa em que desmenti um pouco dessa história que vem dizendo vem sendo dito na mídia nos últimos dias de que a população americana apoia em massa a criação de uma zona de exclusão aérea foi feita uma pesquisa recentemente quer dizer ao longo desse mês foram feitas várias pesquisas em que todas diziam que a população apoiava ok mas foi feita uma pesquisa nova em que foram feitas duas perguntas uma pergunta dizia você é a favor da zona de exclusão aérea? essa pergunta tinha mais de 40% de aprovação e a outra pergunta dizia você é a favor da criação de uma zona de exclusão onde a OTAN possa bater aviões russos? e aí toda a população americana foi contra simplesmente a população não sabe o que significa isso não o que é uma zona de exclusão aérea a mídia diz tem que punir a Rússia tem que punir a Rússia criando uma zona de exclusão a população aceita ok a opinião pública é formada na mídia de fato agora quando é dito que isso vai gerar uma guerra o povo entende de outra forma ainda mais o povo americano que é o povo tão acostumado a todo tipo de guerra toda a família americana tem algum filho perdido ou machucado em guerra nos últimos 20 anos então 30 anos para ser mais exato então enfim a população americana não quer essa guerra a população ocidental se tiver consciência do que está acontecendo também vai mudar em grande parte a sua opinião essa sua opinião não é uma opinião orgânica é uma opinião passada de forma vertical imposta à população para que se adote um racismo antirrusso para que se adote a ideia de que a Rússia tem que ser agredida combatida em todos os meios possíveis então essa pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos sobre a zona de exclusão aérea reflete um pouco da realidade é bem possível que a opinião pública hoje seja a favor de sanções contra a Rússia mas ela não sabe o que significam essas sanções na prática não sabe o quanto nós seremos prejudicados como o preço de alimentos vai aumentar pela falta de fertilizantes que são decorrentes de um posicionamento anti-estratégico por parte da política externa brasileira então tudo isso tem que ser levado ao público e claro a grande mídia não vai trabalhar com esse tipo de perspectiva porque ela é pró-OTAM ela é pró-Ocidente explicitamente então cabe a mídia alternativa cabe ao nosso serviço promover esse tipo de informação eu gostei muito de uma frase que ele disse aqui nas últimas falas dele ele disse Putin está defendendo nossas crianças então isso já resume não que seja uma visão putinista ou pró-Rússia em si a visão é que o outro lado está matando essas crianças o outro lado está matando a população do Dombás ele tem um lado tem um outro polo interessado em garantir a soberania dessas repúblicas e a sobrevivência dessa população e esse lado é a Rússia queira ou não a mídia ocidental admitir esse lado e a Rússia então tivemos a oportunidade de trazer esse tipo de informação aqui hoje e teremos aí nos próximos episódios dessa edição especial sobre a Ucrânia muito obrigado a todos e passo a palavra aí eu queria agradecer eu queria passar para você quero que não seja única eu sou só um intérprete não sou convidado não não eu ia passar para você inclusive já agradecendo pela tradução pela nota de rodapé nas traduções foi tudo muito muito bem trabalhado foi a minha primeira vez acho que me saiu ok percebi que tem muito espaço para melhora pode deixar algumas coisinhas passarem mas foi uma oportunidade muito especial para mim participar do melhor programa de geopolítica no Brasil e espero que não seja a única oportunidade era isso perfeito camarada quero de novamente já aqui também agradecer pelo seu trabalho não é fácil traduzir simultaneamente ainda mais quando a pessoa que você está traduzindo não está preparada para você traduzir então a gente observava não é comum tanto para nós para ele conversar em um ambiente de tradução então a pessoa vem com as ideias está vindo ali a pessoa vai falando então às vezes nem percebe então assim o trabalho de percepção mesmo de entender o contexto acho que é fundamental em traduzir simultaneamente um assunto como esse então deixar aqui o agradecimento em nome de todos nós a esse excelente trabalho aos seus comentários também que foram nos pontos de tradução foram excelentes e também gostaria de novamente convidar todos os nossos ouvintes a curtir nossa página a compartilhar esse vídeo a procurar nossa playlist dos episódios anteriores hoje nós não tivemos tanto um debate histórico a respeito dos acontecimentos recentes das últimas semanas porque nós já havíamos tratado disso nas últimas semanas então se você quiser se interar do que aconteceu desde o processo do início da Operação Militar Especial Russa tanto quanto a história do Dombás a história da formação da Ucrânia na Pós-União Soviética esses podcasts estão disponíveis aqui no nosso canal e como eu mencionei mais uma vez pedindo para compartilhar e deixar o like e comente o que você achou comente as posições que você quer que sejam abordadas no nosso programa a gente sabe que é um assunto vasto mas ao mesmo tempo é um assunto que nós estamos aqui dispostos a trabalhar de maneira firme de maneira contundente o tema ucraniano é um tema muito caro para nós nossa organização trabalha divulga esse tema há muito tempo então é algo que nos interessa bastante que com certeza nós traremos mais episódios com informações de ambas as perspectivas o importante para nós aqui é estarmos demarcando uma posição que a mídia ocidental não marca trazer a verdade trazer a posição da população dessas regiões não é posição política nós não estamos aqui debatendo qual partido vai governar o Donetsk qual partido vai governar o Lugansk nós estamos debatendo a autonomia que Lugansk e Donetsk tem de escolher o partido o governo o sistema de estado e o sistema econômico que eles vão adotar que eles vão ter na sua futura república autônoma e faz parte de nós brasileiros como militantes da autodeterminação dos povos defender a autonomia desses povos para que eles possam escolher os caminhos deles nós estamos aqui definindo paradigmas de escolhas de caminhos nós estamos defendendo a autonomia para que os povos tenham a autonomia de escolher o seu próprio destino é isso aí pessoal muito obrigado a todos que ficaram até aqui um grande abraço obrigado Lucas obrigado Machado obrigado Carlos obrigado ao Aragão na parte técnica e até a próxima e até a próxima